Por que mesmo A mais bela rosa Tem espinhos E você pode sangrar Ao me tocar Sagrado feminino Planeta Vênus Imaculado Perfumida Rosa Uma rosa Cruz Um gito inteiro Óbvio Os homens Vêm aos meus pés Eles me pedem Perdão Como Com tuas Pedalas A flora A flora A fauna Tocam as Rosas Rosas Pô de sangue Genus Rosa Espírito Espírito O Amor A flora A flora Ta Amor A CIDADE NO BRASIL